Lívia, qual mochila tu gostou mais, filha? Essa? Deixa eu ver qual que é essa. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é dia 3 de fevereiro e nós vamos levar vocês juntos pra comprar o material escolar das meninas. Estamos um pouco atrasados, mas as aulas delas começam dia 22 de fevereiro. Nós primeiro vamos fazer orçamentos pelas papelarias de tubarão pra depois decidir qual lugar vale mais a pena. Então vamos lá pessoal. Será que o Zaque vai estudar esse ano também, gente? O Zaque foi matriculado na creche. Vai estudar, Zaque? Vai. Tô indo comprar um lápis de cor pra ele. Vamos? Vamos, Zaque. Vai também? Vai não. Fica em casa, cuida da casa. Pessoal, aqui tá a lista de material. E, ixi, é muita coisa. O Edgar tinha falado assim, ai, olha, esse ano é bem pouquinho. Só que ele esqueceu. E tinha no verso da folha. E como vocês podem ver, aqui tem duas folhas, porque são duas. Então, pra nós, 10 reais vira 20, 20 vira 40 e por aí vai. Vocês sabem, né? Quem tem mais de um filho sabe como é. Aí aqui pede, avental plástico com nome, caderno pequeno, caixa de lacros de cor, de cera, levinho, salinha grande. Ó, vocês podem ver aqui. Minha segunda folha é. Tu achou que era só essa folha aqui? Só essa, pequenininha? Achei. Pessoal, agora nós viemos aqui na PAP papelaria e eu vou trazer o orçamento e depois eu volto pra buscar e falo pra vocês quanto que deu aqui. Então, galera, partindo pra segunda papelaria, já já a gente chega lá e mostra pra vocês. Vamos nessa. Tchau, tchau, tchau. Agora estamos aqui na papelaria Marielle e vamos fazer o orçamento aqui. Como vocês viram, a Olivia veio junto porque deu pra ver que ela chorou bastante, né, gente? Na outra vez que eu desci. Elas escolheram a mochila. Uma mais linda que a outra. Olha só. Gente, até eu fico alucinada aqui. São lindas as mochilas, lindas. Lívia, qual mochila tu gostou mais, filha? Essa? Deixa eu ver qual que é essa. Agora a gente vai aproveitar que aqui na frente da Marielle tem uma loja, ou é uma empresa aqui, né? É uma confecção de uniformes escolares. Então a gente vai aproveitar e fazer os orçamentos. Então vamos lá, gente. Vamos ver. Agora nós acabamos de sair da Marielle. A Marielle já tinha o orçamento pronto, mas isso tudo a gente mostra no final do vídeo, quando todas já estiverem anos passadas. Então nós estamos indo aqui no centro, a pé mesmo. Nós vamos levar vocês pra gente. Vamos lá. Chegamos aqui na papelaria Moranguinho. A escolinha. Ela tá vendo a escolinha dela. Então é uma papelaria Moranguinho. Vamos fazer o orçamento aqui também. Vamos lá. Vamos ver. O que é legal aqui é ganhar lista de material e ainda concorre a uma bicicleta. Nós estamos aqui na Maguise Confecções. Vamos fazer um segundo orçamento de uniforme. Tá bom. Repete o que eu acho que eu falei. Galera, estamos aqui na Maguise Confecções e vamos fazer um segundo orçamento de uniformes. É isso aí. Lívia, canta pra mim, filme triste. Não. Por quê? Não sabe? Não. Ó, a papelaria ligando. Alô? Oi. Oi, Dayane. Tá. Gente, olha só se o Edgar consegue se concentrar. Vai lá, lá. Elas estão loucas pra ir lá, mas se eu descer do carro agora, aí elas ficam loucas pra ir desbravar a rua. Então é melhor ficar aqui cuidando delas enquanto o Edgar vai lá. Porque assim, ó, se a gente... Hoje a gente saiu só pra fazer orçamento. Porque sair pra comprar hoje não teria como. A gente entra rapidinho, pega o orçamento ou às vezes deixa o telefone, né? Como vocês viram, eu acabei de receber a ligação. E amanhã nós vamos comprar. Então, provavelmente vai ter dois ou três vídeos do material escolar e vocês vão acompanhar toda essa saga. Então, gente, nós fizemos todos os orçamentos do material, do uniforme. Todos os orçamentos estão aqui. Nós vamos parar, analisar o que tá mais em conta, o que não tá. No geral, é tudo mesmo a faixa de preço. Então, a gente vai escolher qual papelaria a gente vai comprar. Todas atenderam muito bem, o atendimento é excelente. E no próximo vídeo, provavelmente vocês vão ver o nosso material escolar. O das meninas, né? Agora a gente vai dar uma voltinha no shopping e já voltamos pra conversar com vocês. Não sai daí. Então, pessoal, o que aconteceu foi o seguinte. Ontem foi quinta-feira, hoje é sexta. E nós deixamos pra comprar hoje os materiais, mas com tanta coisa pra fazer no nosso dia, acabou que não deu tempo. Como é carnaval, nós vamos deixar pra comprar semana que vem e vamos levar vocês juntos. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar em gostei pra gente. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo à família Sob5. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Super beijo e até lá!